O caminho no trilho pela estrada E só há uma lei pra não chorar Alheia, rua, alheia A qualquer maneira de forrar Um passeio ou freio dessa estrada Um amor tão zumbelho a derrubar Areia, meu castelo se rende pro seu mar Anseia a onda a se afogar Chega o temporal cega e acha normal Chega o temporal cega e acha Esse chão meu irmão deslada Baseada no bem que se quer mais É o pranto do pó, é o pão da estrada É o sentido divino de amar É o pranto do pó, é o pão da estrada É o sentido divino de amar O caminho no trilho pela estrada E só há uma lei pra não chorar Alheia, rua, alheia A qualquer maneira de forrar Um passeio ou freio dessa estrada O amor tão zumbelho a derrubar Areia, meu castelo se rende pro seu mar Anseia a onda a se afogar Sereia, canta, vento, quera Semeia para o tempo esperar Chega o carnaval Sempre a outro igual Sereia, canta, vento, quera Semeia para o tempo esperar Chega o carnaval 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 Legenda Adriana Zanotto